Bom dia, galera! Tudo bem aí com vocês? O que que é isso? A gente tá parecendo uma linha do Popeye. Gente, eu e o Cleber estamos aqui na produção da nossa nova pista de LED. Que eu vou dar só um spoilerzinho pra vocês, ó. Isso aqui. Não sei se dá pra vocês entenderem o desenho que tá nela, mas logo logo ela vai tá pronta. Ó, vou mostrar as costas dela. Ó. E é isso, galera. A gente tá aqui na produção e hoje nós vamos pegar firme. Hoje eu nem levei o Pedrinho do Karatê pra isso, pra gente pegar firme na pista de LED pra ela ficar pronta logo. E bora lá, galera. Bora produzir, né? Gente, olha a minha estação. Graças a Deus finalizamos os furos. Ó lá. Todas as placas estão furadas. Nossa, tô derretendo. Minha mão já fez até bolha. Ai, não é fácil não. Olha aqui! Meu Deus do céu! Mas ó, agora nós vamos organizar. Aqui tá uma bagunça isso aqui. Dar uma limpada aqui, uma organizada. E ainda tem muito serviço, hein, gente? Só fizemos os furos. Ainda tem que colocar as madeirinhas embaixo. Essas daqui, ó, os reforços. Algumas já tem. O restante ainda não. Ainda vai pintura, que ainda tá tudo sem pintar. Depois colar os LEDs por dentro. Colocar a placa em cima de PTG, que é o que vai estar no lugar do vidro. O que mais? O que mais, amor? Fazer teste e tudo mais, gente. Tem muita coisa ainda pra frente. Muita coisa. Tchau. 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 Tchau.